Fala, galera! Bem-vindo ao canal Enfermagem no Icrua. Pra você que não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. E hoje, galera, vamos falar de um tema aí que é a vacinação das crianças, tá? Ou imunização, tá? Bom, é um tema, gente, que não tem como fugir, galera. Tem que decorar. É muito difícil, tem muita coisa e cai muito em concurso, tá? Se alguém disser que tem... Ah, eu tenho um milagre aqui, não vai nessa, que é lenda, galera. Tem que decorar. É muita coisa, tá? Eu vou mostrar uma forma mais tranquila aí pra te memorizar a primeira parte e depois a gente vai pra parte mais complicada, tá? Essa é a parte mais tranquila, mas mesmo assim tem muita coisa. Bora lá, então? Galera, mas antes peço pra que se você não é inscrito, se inscreva no canal, comente, compartilhe, certo? Dê um joinha aí pra nos ajudar aí a trazer conteúdo pra vocês aí cada vez melhor. Certo, moçada? Então, bora lá pro vídeo. Então, o calendário de imunização da criança, tá? Eu dividi em duas partes, tá? Até seis meses e até quatro anos. Vamos entender. O que eu vou mostrar pra vocês, gente, é a idade, aí o período que é feita a vacina, as vacinas que são feitas e quais são as doenças que ela protege, tá? Na verdade, ela não protege as doenças. Protege a pessoa destas doenças, tá? Bora lá, então. Ao nascer, BCG, hepatite B. O que que protege? Protege de formas, a BCG, de formas graves aí da tuberculose. E a hepatite B, da hepatite B. Tranquilo. Ponto final. Ao nascer. Depois, no próximo vídeo, como eu falei, nós vamos ver todas as particularidades, tá? Mas acreditem, gente. Vai assim. Vamos fazer esse passo e depois nós vamos, no próximo passo, vocês vão ver como é muito mais fácil de aprender o calendário de vacinação, tá bom? Dois meses, quatro vacinas. Penta, VIP, VOR e pneumocócica, tá? A penta, ela é composta por DTP, que são três, difteria, tétano e coqueluche, a hemófilis, influenzae e mais aí, ó, a hepatite B. A VIP é a vacina inativada aí da poliomielite, tá? Ela é intramuscular, bom, eu não ia falar isso, mas ela então protege contra a poliomielite. A VOR, ela é uma vacina aí, oral, contra o rotavírus, tá? Rotavírus humano. Então, ele protege aí pra sintomas de diarreias por causa do rotavírus, tá? E nós temos a pneumocócica desvalente, que ela protege pneumonia, meningocócicas, otites e sinusites, mas ela tem algumas cepas aí, que depois nós vamos ver nos próximos vídeos, tá? Beleza, então fechamos aí, ó. Ao nascer BCG, hepatite B, dois meses, penta, VIP, VOR e pneumocócica. Três meses, meningocócica C, conjugada, tá? Protege contra formas da meningite, tá? Do tipo C. Quatro meses, tranquilaço, repito de dois meses, tá? Penta, VIP, VOR e pneumocócica. Cinco meses, repito de três meses. Qual que é a de três meses? Meningocócica. E seis meses, galera, nós vamos ver aí, ó. A penta, a VIP e nós temos aí, inicia na verdade, no calendário das crianças, a partir de seis meses aí, a campanha pra vacina da gripe, tá? Então, eu coloquei aí pra vocês que a influenza inicia também aí nesse momento aí, tá bom? E é isso aí, ó. Vamos recapitular tudo até os seis meses. Vamos lá. Ao nascer, lembrou? BCG, hepatite B. Dois meses, penta, VIP, VOR e pneumocócica. Três meses, meningite, né? Meningocócica. Quatro meses, penta, VIP, VOR e pneumocócica. Cinco meses, meningocócica. E seis meses, penta, VIP, que é as duas primeiras lá, lembra? Já dá pra decorar. Penta, VIP e a influenza aí, se algum dia cair na prova aí, se inicia a partir dos seis meses nas crianças. Top, né, galera? Então, vamos pra próxima, tá? Agora começa a complicar um pouquinho mais. Nove meses, febre amarela. Protege contra febre amarela. Doze meses, aí, ó, nós temos a tríplice viral, SRC, sarampo, cachumbo e rubeula. Temos, então, a pneumocócica desvalentes e a meningocócica, tá? Então, nós temos o quê? Temos a tríplice viral, a pneumocócica, que é a última lá do segundo mês, e a primeira ali do, na verdade, a única ali do terceiro mês, tá? Então, é a tríplice viral, pneumocócica e meningocócica, tá? Nós temos, então, vamos pra quinze meses, tá? Quinze meses nós vamos aí, ó, iniciar com a VOLP, que é a vacina oral da poliomielite, tá? Hepatite A, que até agora não apareceu, tá entrando, hepatite A. A DTP, que se desgrudou da penta e veio pra cá, vai fazer a DTP somente, difteria, tétano e coqueluche. E nós temos a tetraviral, tá? Que nós já tínhamos a tríplice viral, que era sarampo, cachumbo e rubeula, tá? E agora a tetra entra a varicela, né? Formando a tetraviral. Beleza, fechamos quinze meses. Vamos pra quatro anos. Olha aí, febre amarela, tá? Depois, nos próximos vídeos, nós vamos ver o que é reforço, o que é a segunda dose, o que é a terceira dose, tá? Febre amarela, VOLP, DTP e a varicela, que se desgrudou da tetraviral e foi pra ali a varicela. Top! Bora lá! Ah, daí assim, praticamente encerrou aí com quatro anos, tá? Aí eu coloquei do HPV, tá? Meninas de nove a quatorze, faço pro HPV, HPV ali, papilomavírus humano, tá? Então menina de nove a quatorze e meninos de onze a quatorze anos. Fechou o brique? Vocês viram que é muita informação. Imagina se eu vou estar colocando pra vocês aí, ó, a intradérmica tramoscular, faz 0,5, faz no deltóide, vaso lateral, faz no... Esquece! Vamos num próximo vídeo. Eu preciso que vocês, então, revejam esse vídeo várias vezes e, ó, formem, então, a base. Essa é a base. E a partir daí nós vamos agregar informação, porque tem muita coisa. Certo, moçada? Agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. E é isso aí. Peço que se inscreva, comente, compartilhe aí e nos ajude a crescer pra trazer sempre informação legal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo deste aí, que nós temos que ver o próximo aí, que, ó, vocês vão ver que é muita coisa, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Os... Fiquem com Deus.